Eu sou o rei legítimo de tão, tão distante e eu te prometo, mãe, vou devolver a dignidade ao meu trono. E agora que o rei está doente, ninguém vai ficar no meu caminho. A verdade é que as amazonas não são perfeitas também. São muito corajosas, mas se excluírem do mundo exterior foi covardia, pra não dizer burrice. Menos comunicação entre homens e mulheres, é isso que o mundo precisa. Como você ouve? Eu não terminei ainda, você conheceu o seu primeiro homem há o que? Há uns 15 minutos? E você já acha que nos entendeu por inteiro? Ah, o que que há? Eu busculei o minotauro, colpiei a górbona. Como o que eu disse? Eu analisei a situação, controlei minha força e ataquei. Eita, a multidão foi a loucura! Obrigado, obrigado.